e os estados quando não compensa fazer bom olha só vamos usar um cheat aqui só para você entender eu acho que é integrante eu acabei de integrar aqui desfiz alguns estados só para fazer exemplos aqui olha só acabei de integrar Mongólia tá e daí o que acontece é eu olho aqui eu tenho alguns lugares que eu poderia fazer estado né eu tenho uma província aqui por exemplo isso que vai um pouco de experiência também é eu tenho uma província aqui por exemplo a província de a província não perdão o estado de Guangdong tem esse estado aqui que as províncias dele somando tá tá dando 75 desenvolvimento cara 75 desenvolvimento no início do jogo é tipo você não consegue de uma hora para outra sei lá para você ter ideia tá só para você tirar como base o estado da França aqui ó tá o estado da França ele de França tem 31 45 tem 68 certo de desenvolvimento esse estado aqui tem 75 então por que não fazer cor fazer isso aqui de estado então se o estado ele tem um desenvolvimento muito alto definitivamente vale a pena tá outro motivo que pode acontecer se o estado tem algum produz produzido muito bom por exemplo esse estado aqui é um estado de 41 desenvolvimento né bem abaixo de Guangdong ele tem ouro aqui né ouro dá muito dinheiro tipo muito dinheiro então você tem algum produz produzido muito bom definitivamente vale a pena né a não ser que o desenvolvimento seja extremamente baixo esse desenvolvimento já é mediano com certeza e tem um bom os produtos ele vale a pena por exemplo esse estado aqui ó salto ruim ele parece um estado ruim 14 tem 26 35 desenvolvimento parece um estado ruim não parece só que ele tem papel e papel até o mid game mesmo late game ele é um excelente tipo dos produtos então com certeza isso aqui também vale a pena tá outras ocasiões tá aqui generalizando vamos supor que você é exatamente você jogando com a Coreia aqui e a Coreia o main trade node dela salvo engano é esse aqui é esse trade node aqui nippon e de repente ela conquista um estado que tem um importante centro de comércio justamente nesse trade node não é um estado muito desenvolvido desenvolvido perdão mas ele tem um importante centro de comércio aqui e o que que significa eu tenho um importante centro de comércio significa que os o trade power que essa província dá em comparação com outras províncias olha só trade power 16.5 o trade power dessa província aqui é tipo insano então provavelmente isso aqui também é um lugar que compensa fazer estado então basicamente é quantidade de desenvolvimento é um ponto segundo ponto tipo de goods producer que que tem a clout é insano silk é insano papel é insano a isso que é tabaco achar chá é mech no ar é ok também é bom ferro é muito bom de início culpa é insano de início na verdade aí no mid game para o final do jogo fica ok pele é mech livestock é mech grãos é mech peixe é mech coisas navais são mech um monte de coisa que é horrível tipo madeira tropical né sal sal é ok de início e no mid game fica bom tá marfim é insano marfim é tipo muito insano de início ao fim do jogo algodão é ok pimenta é muito op tá pimenta é bom no início e no final do jogo insano tais são muito bons no início até mid game aí bem no final do jogo fica ruim gemas mas é insano 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 é muito bom dia não sei lá aí isso aqui vai por experiência e por experiência de jogo é incenso se não me engano incenso é ok e você não vai fazer só por causa dele mas estiver também não atrapalha sabe a escravo também é muito insano nisso do jogo é dois tá vendo só que isso aqui aumenta e aumenta muito tá aumenta muito isso aqui chega quatro quatro e meio alguma coisa assim de escravo depois cai café também é muito bom de início é três mas depois aumenta açúcar é bom acho que só galera acho que não tem muito mais coisa não se tiver eu acho que dá para deixar por experiências de vocês aí a então é isso tá é basicamente desenvolvimento total do estado E aí